Vou pegar uma água e... Não pode gelar? Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um... Vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo muito massa. Vai ser um vídeo muito massa por quê? Porque vai começar num dia e vai acabar no outro, tá? Por quê, gente? Tô aqui com o Joãozão. Fala, galera! E estamos na noite de segunda-feira. Agora são oito e meia da noite, né? Da segunda. E eu tava propondo pro João um desafio. Exatamente, galera. Tava propondo pro João dele ir pra faculdade dele, que ele vai todos os dias de manhã, mas gravar lá. Exatamente, gente. Por quê? Porque, mano, muita gente quer saber como que é por dentro de uma faculdade. Não é todo mundo que sabe como é. Eu, por exemplo, só sei porque eu visitei algumas vezes e tal, tipo a universidade aqui, né? A estadual de Londrina. Mas eu nunca estive dentro, né? De uma sala. Então, o Joãozão vai ter esta tarefa. Pode deixar. Ele vai gravar amanhã a faculdade. Será que dá ruim, Joãozão? Eu não sei. Alguém já gravou? Será? Não, acho que não. Lá não, né? Lá não. Lá eu acho que não. Mas dá pra gravar escondido a camerazinha pequenininha. É, a camerazinha é pequena, então eu acho que não vai ter muito problema pra gravar e tal. Mas, enfim. Então, amanhã o Joãozão vai gravar a faculdade dele. Tomara que não dê nada, nenhum problema e tal, porque senão... Vai sobrar pra você. Vai sobrar pra mim. Exatamente. Joãozão, tá jantando agora? O que você tá comendo aí? Tá bom, hein? Só que eu não vou jantar. Eu não vou jantar. Por quê? Porque eu tô de dieta. Tô brincando. É porque eu vou sair pra comer hambúrguer. Nossa senhora mesmo, né? Porque final de semana eu já devorei. E agora, segundo Dona Brava, eu vou devorar. Mas, enfim. Vamos ver o que minha mãe acha do João Vitor gravar lá. Mãe, o que você acha? Desliga aí a TV rapidão. Ou diminui só pra eu te perguntar um negócio. O que você acha do João Vitor ir amanhã pra faculdade e gravar? Ele vai gravar a faculdade dele. Tipo assim... Vai gravar no dia a dia dele lá? É, ele vai gravar amanhã dele. Tipo assim, não tudo. É porque não sei se pode. É, então. Não sei se pode. É isso que eu tava falando. Tipo, será que pode, João? Ele fala, ah, eu acho que dá pra gravar escondido. Porque a câmera é pequena e tal. Não sei o quê. Mas, não sei, né? Ele vai gravar a sala, tudo. É, tudo. É, mas ele tem que avisar, né? Será? Eu não sei. Os amigos, pelo menos. Porque senão tem gente que seja ouvindo. É, então. Não sei o que pode acontecer, na verdade. Mas o João Vitor que... Ele já saiu daqui? É, quando ele chegar lá, na verdade. Claro. Quando ele chegar lá. Então, o Joãozão que vai ver amanhã. Nossa Senhora, hein? Já vai começar o dia no carro, velho. É? Ah, pela mamãe. Então, beleza. Você que manda na câmera. Bom, gente. Eu quero pedir pra vocês muito joinha nesse vídeo. Não posso dizer, né? Nossa. 100 mil likes no vídeo, por favor. Tá? Arrebente de joinha. 100 mil likes aí. Se inscreve no canal, pra vocês não perderem nada. E pra gente chegar a 24 milhões. Eu cortei o cabelo agora só pra poder pintar. Então, mano. Ô, na moral. Se inscreve. Manda pros amigos. Manda pras amigas. Manda pra geral. Verifica se você tá inscrito no canal. Por quê? Porque o YouTube tá bugado. Então, você tem que ver se você tá inscrito aí. Se você não tá, se inscreve. Tá? E os horários de vídeo, Joãozão? Meio dia, duas, seis e oito. Exatamente. Esses são os horários de vídeo. Então, fica ligado todos os dias. Tá bom? Agora, bom. Até amanhã, João Vitor. Até amanhã. Pode pegar. Galera, eu vejo vocês amanhã. Bom dia. Ai, que susto. Estou aqui com a dona Joalminha, né? Parceira de viagem. Que sempre me leva pra faculdade. Verdade. Já estamos indo, né? É. Saímos um... É, no movimentozinho. É, a gente saiu um pouco tarde. Porque hoje... Não, saímos mais cedo hoje. Saímos mais cedo? Sim. É? Milagre, né? A gente também tá movimentada. Milagre, então. Já estamos indo, né? Sim. Vou tentar gravar pra vocês lá, né? Não sei se pode, não sei se... É, é. Vou levar a pronta de alguém. E você tem que ver também se colegas querem, né? Ah, é? Não, é. Tem um... Assim, os seus amigos eu acho que não tem problema, mas... Alguns que não o conhecem direito, né? É. Não, alguma coisa. Tentar mostrar pra vocês como que é a minha manhã, né? Antes de ir pra casa de gravação. É isso, o Pedrão tava dormindo. É. Tanto bom. Pediu pra chamar, não chamaram, né? Tava no sexto sono dele. É. Aquela história de, ó, Pedro, acorda. Hã? Só vai acordar às 10 horas. Hã? Hã? Mas é isso. Então eu volto com vocês quando eu estiver lá na sala de aula já. Bom, galera, cheguei na faculdade. A aula não começou ainda. A aula começa 8h30. Agora só 8h10. A sala tá vazia. Vou mostrar pra vocês. Tem um amigo meu ali já. Então aqui, ó, como que é a minha sala. Tô gravando uma aula aqui da minha manhã. Tem gente dormindo aqui. Então não posso falar alto se não acorda o pessoal. E é isso. Esperar, ao começar, eu abro meu notebook e dar uma estudada. Bom, falei que eu ia estudar, mas eu decidi descer aqui na cantina. E aí, meu querido, tudo bem? Tudo bem? Olha, isso aqui é o Calzinha. Linda, ó. Mas decidi descer pra comer alguma coisa. Porque não comi nada. Então não tem gente fome. E vou mostrar meus amigos aqui. Não, acho que pelo menos não vai dar foco. Dá oi aqui. Oi. Calzinha já mostrei. Góizinho, Vinão e a Roberta é maravilhosa. Esperando a aula começar. Falta 5 minutos. E já já eu volto pra mostrar como que é a aula. Beijo. Fabrício, pede like ainda. Like. É assim, mas pede like. É, perfeito. Perfeito. Mano, perfeito. A meta é que 100 mil likes. Bom, saí da aula. Pegar uma água. E... Não pode gravar? Bom, gente, acabou a aula. A bundinha já veio me buscar. Tentei gravar pra vocês, né? Mas infelizmente acabei levando uma bronca. Sim, verdade? É. O que aconteceu? Não, saí da aula pra comprar água, né? E aí... Um inspetor lá, não sei o que é o cara ali, ele achou ruim que eu tava gravando. Aí, quando ele olhou pra mim... É, quando ele olhou pra mim, eu já desliguei a câmera. Aí, ele falou que como tava tendo aula, eu não podia tá gravando ali, não podia tá fazendo... É. Mas enfim, gravei um pouquinho. É... Da tua manhã. É, da minha manhã. Antes de ir pra casa de gravação, né? E agora, eu já tô indo direto pra lá. Vou comer lá, vou pedir algum almoço. Aí, eu como direto lá e começo a gravar. Mas, também, vocês deixaram muito like, né, mãe? É, verdade. Dá pra eu tentar gravar de novo aí, de alguma forma aí, mais escondido, alguma coisa assim. Aí, num dia que tá tendo, talvez, esse paletro, isso aí, ou então, quando eu tô vestibular. Aham. Ou num dia de prova. É, dia de prova, nada. A professora toma tua prova. Nossa, imagina. Mas, é isso. Agora, eu vou ir pra casa de gravação, encontrar o Pedrão. E aí, a gente termina o vídeo lá. Galera, a gente tá aqui na minha casa de gravação. O João Vitor veio direto pra cá. Saiu da faculdade e veio pra cá. Porque ele tinha que me contar o que aconteceu, velho. E minha mãe tá aqui do lado, né? Tá com a mãe, velho. Olha a cara de brava, velho. Eu já falei pra ele. Olha a cara de... De... Gorilão. Gorilão. Olha a cara de brava. Chamando-se de gorilão. Você viu? Não, não é? Olha a cara de gorilão, dona da tribo. Enfim, gente. Ó, gente. Apaga o gorilão, tá? Ela é só dona da tribo. Enfim, gente. O que aconteceu? O João Vitor foi gravar a faculdade que a gente falou ontem. E, mano, deu ruim demais. A gente tava com medo de dar ruim. E aconteceu. Eu parei. A gente falou ontem. A gente falou ontem isso. Pode mudar certo. Nossa. E aí, você tomou um esporro lá, então. Tomei. Eu, né? Cheguei na faculdade, tal. Gravei um pouquinho. Aí começou a aula. Aí eu fui sair da aula pra comprar água, né? E tinha que levar. E aí eu fui levar pra falar. Boa! Galera, eu tô saindo. Tô zoando. Pegar água e tal. Tô zoando, gorilão. Para! E aí quando... Olha aqui, gorilão. Olha! Pode parar. Aí quando eu tava voltando, tava subindo a escada, né? Aí eu liguei a câmera pra falar. Tô indo pra aula de novo, tal. Saiu pra pegar. Aí deu. Aí eu... Um inspetor, não sei o que ele é. Não é inspetor porque em faculdade não tem inspetor. Mas é um coordenador de alguma coisa lá. Mano, eu falei. Aí ele olhou com uma cara feia assim. Aí eu já perguntei. Não pode gravar? Eu já desliguei a câmera. Aí ele veio falar que... Como tá tendo aula... É... Não podia ter saído pra gravar. Conclusão. Você foi pra direção lá da... É, eu fui só dar um... Uma satisfação. É, ele teve que dar um depoimento lá. Na delegacia lá. Nossa senhora. Depoimento da delegacia, pra quem não sabe, não é delegacia, tá? Antes que imagine que é. Não, é da faculdade lá, a direção chamou o João Vitor, perguntou o que que era, o que que ele tava gravando, o que que era, né? E deram uma porrada nele. Entendeu? De falar assim, não é pra fazer isso. Entendeu? Então... Aprenda. É, exatamente. Porque se não... Porque se não... Ei, gurilão. Então, o João Vitor não pode mais fazer isso porque senão ele corre risco de ser tirado. Retirado? Da faculdade. Mas eu falei que se eu tivesse muito lá, que eu estaria... Nossa senhora, esse daí é o... Não vai, não. Esse daí é o orangotango da tribo. Aqui tem o gurilão e aqui tem o orangotango safado. Olha o gurilão. Eu sou o mico leão dourado. Ah, é. Uh! Eu sou o macaco pelado. Olha essa manga aqui, ó. 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 Puxa a manga. Bom, enfim, galera. Ó, deu certo, conseguimos. Deu certo e deu errado, mas... Enfim, o João Vitor não pode gravar mais porque senão ele pode ser retirado da faculdade. Ai, para com a gente. E aí, véi, aí complicou tudo. Então, é... Só se tiver muito joinha, né? Para que não vai mais. Fala aí, se tiver muito joinha, vamos ver. Oi, João Vitor. Eu te amo. Tá, então, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Rebenta esse vídeo de like e deixa muito joinha. 100 mil likes é a meta. Lembra de se inscrever para você não perder nada. Ativa o sininho para receber as notificações. E fique ligado todos os dias. Meio-dia, duas, seis e oito. Então, tchau, gorilão. Para! Vai ficar conhecida com o gorilão. Vai ficar conhecida com o gorilão. É o gorilão da tribo. Minas amigas aqui do Fábio. Ah, é sim. Tá bom. Tá, então vamos dar um beijo para a galera. Um beijo para quem gosta de mim, porque vocês sabem que eu não sou gorilão. Eu sou a mãe Zona. É. A dona João. É a dona João. Tá, Joãozão, que é o orangotango safado. Sou orangotango calvado. Isso aí. Você sabia que ele é esse? O que é? Ele é o garanhão que cavava o mundo. Ele me chama assim. Eu chamo assim. Ele me chama assim. Porque ele é o garanhão que cavava o mundo. É do Game of Thrones, você não conhece. Não. E esse aqui é mais... Mas ele é safado. Ele é pegador. É, ele é pegador. Ele é bem com aquela carinha de mansinho. Carinha de santo. Carinha de santo. Carinha de manso. De quem não quer com nada, mas tá lá. É, é. Só aqui, ó. Só pelas beiradas. É, é o garanhão que cavava o mundo. Então, é isso. Um beijo pra vocês. Tamo junto. Amo vocês. Valeu, falou e tchau.